Olá, Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, quinta-feira, 27 de maio de 2021, começa agora o Câmara Total, edição curta, mas com muitas informações. E a gente abre esta edição com uma notícia histórica. Pela primeira vez, uma vereadora abriu e dirigiu os trabalhos de uma reunião deliberativa aqui no Legislativo. O presidente Zé Carlos, por conta de uma viagem, não esteve presente e a vice-presidente, a Débora Palermo, foi quem comandou a 18ª reunião extraordinária e falou sobre esta experiência. É de muito prazer, porque, na verdade, se a gente for avaliar, eu só pude presidir porque essa Câmara, esse mandato, permitiu que uma mulher ocupasse um lugar de destaque, a vice-presidência da Câmara. Que é muito importante ter a mulher ocupando esses espaços. É o olhar da mulher, a sensibilidade da mulher, a força da mulher, colocando as pautas e a opinião e influenciando toda a sociedade, trabalhando pela cidade. Eu acho que é de suma importância cada vez mais ocuparmos esses espaços. Momento histórico mesmo, né? Primeira vez uma mulher presidindo uma reunião com votação de projetos. Inclusive, os vereadores aprovaram, em primeira discussão, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito Dário Saad, que estabelece procedimentos, critérios e normas para a fiscalização ambiental a serem adotados por empreendimentos que causem algum impacto ambiental na cidade. E também foi aprovado, em primeira discussão, o projeto de lei complementar do vereador Carlinhos Camelô, que estabelece medidas de proteção aos motoristas, cobradores e colaboradores do sistema de transporte coletivo de passageiros durante situações de emergência, como a pandemia. Lembrando que você pode rever a reunião extraordinária na íntegra pelo site youtube.com.br tvcâmara.campinas. Olha só, a campanha do agasalho de 2021 aqui em Campinas foi lançada de maneira online e o slogan desta vez é Sua roupa pode abraçar por você. Esse inverno vai ser o inverno que nós vamos viver junto com a pandemia. A pandemia, infelizmente, tem tirado empregos, tem diminuído a renda das pessoas, tem deixado muitas famílias em situação de vulnerabilidade. A prefeitura tem feito a campanha Campinas Sem Fome, tem ampliou o cartão Nutrir, mas não podemos também esquecer de agasalhar as pessoas nesse inverno que começou já com temperaturas baixas nos últimos dias. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas lembrou da importância da doação de roupas em bom estado e explicou como será a logística da campanha. O que eu posso doar? Roupa masculina é o nosso maior déficit. Não sei porquê, mas parece que os homens são mais apegados às roupas. Doam menos, nós temos poucas roupas masculinas. Roupas infantis também é muito importante, as famílias que estão em baixa renda, as crianças crescem, perdem rápido. Roupas femininas e cobertores. Onde doar? A doação pode ser feita nos mais de 100 postos cadastrados. As doações vão para os serviços que atendem a população em situação de rua, para os serviços localizados nos bairros, que são os CRAs, Centros de Referência, para os abrigos municipais, tanto adultos como os abrigos que acolhem crianças, e para as entidades parceiras que estão no território e atendem a comunidade perto da casa deles. O vereador Fernando Mendes, que representou a Câmara no lançamento da campanha, falou do papel do Legislativo em ações como esta. A Câmara, o prefeito, sempre foi parceira das campanhas colocadas na cidade. E essa não será diferente. Na pessoa do presidente Zé Carlos, a Câmara está à disposição, já é um ponto de arrecadação, para que todas as pessoas agora possam realmente abraçar aquelas que necessitam tanto de um auxílio e de receber uma colisão de carinho, levando em conta que essa campanha é assistencial, é uma campanha de amor ao próximo, uma campanha que vem num momento muito complicado de pandemia e de um frio excessivo. E olha só, em coletiva do governo do Estado, foi confirmada a fase de transição até o dia 14 de junho, e atividades essenciais até as 21 horas, com 40% da capacidade. O governo do Estado de São Paulo prorroga a fase de transição até o dia 14 de junho, exatamente nos moldes em que vem operando atualmente. O funcionamento das atividades comerciais seguirá até as 21 horas e a permissão de 40% de ocupação do local, seja restaurante, café, comércio e demais serviços. Sobre vacinação, o governo do Estado anunciou que as pessoas entre 45 a 54 anos vão poder se vacinar a partir do dia 2 de agosto. O governo de São Paulo vai iniciar a vacinação das pessoas entre 45 e 54 anos a partir do dia 2 de agosto. No período de 2 a 16 de agosto, serão vacinadas as pessoas entre 50 e 54 anos. E a partir do dia 17 de agosto, começaremos a vacinação das pessoas entre 45 e 49 anos. E tem boa notícia para os aeroviários que trabalham em Congonhas, Cumbica e Viracopos, e também para os portuários. A vacinação dos trabalhadores aeroviários começa nesta sexta-feira, dia 28 de maio. No dia 28 de sexta, vão ser vacinados aeroviários dos aeroportos de Congonhas, Cumbica e Viracopos. Já os portuários do Porto de Santos começarão a ser vacinados a partir da próxima terça-feira, dia 1º de junho. Um total entre aeroviários e portoviários são 40 mil trabalhadores. Legislativo agora. A vereadora Mariana Conte propõe um endurecimento das medidas de proteção e controle da circulação do coronavírus nas escolas, que já foram reabertas para aulas presenciais, mesmo com restrições. A reportagem é da Mariana Meira. No requerimento encaminhado à presidência da Casa pela vereadora Mariana Conte, há uma lista de perguntas direcionadas à Prefeitura de Campinas sobre os procedimentos de controle da pandemia nas escolas municipais que apresentam casos confirmados de Covid-19. No documento, a parlamentar afirma que, desde o retorno das aulas presenciais na rede, o gabinete do PSOL vem recebendo demandas da própria população. Eu tenho recebido muitos relatos de profissionais da educação sobre casos positivos dentro das escolas municipais e mesmo nas escolas particulares do município de Campinas. profissionais que estão atuando presencialmente dentro das escolas, tendo contato com os outros profissionais, tendo contato com os estudantes. As escolas municipais de Campinas retomaram parte das aulas presenciais, mas seguindo uma lista rígida de regras impostas pelo Plano São Paulo em combate à pandemia de Covid-19. A obrigatoriedade do uso de máscaras, a redução de horário e o revezamento de alunos por dias da semana são algumas delas. Quanto às testagens dos alunos e professores, a Prefeitura chegou a anunciar no ano passado que ela seria seguida quando as aulas fossem retomadas de forma presencial este ano. O que a vereadora questiona no documento é se essa conduta está sendo mantida e em caso de resultado positivo ou suspeita de infecção, como se dá a notificação dentro e fora da comunidade escolar. O protocolo apresentado pela Odevisa e pela Secretaria de Educação para gerir o retorno presencial das aulas, ele é muito vago quando apresenta como deve ser o procedimento em caso positivo. A menção que faz é que em caso positivo de profissionais da educação, a Odevisa vai fazer orientação. A minha pergunta é qual é a orientação que a Odevisa tem feito? Como que tem sido o procedimento em caso positivo? Porque por muitos relatos que nos chegaram, foi que a orientação é não comunicar os familiares, não comunicar os outros profissionais e não testar quem teve contato, quem esteve no mesmo ambiente que as pessoas que testaram positivo. Me parece uma orientação bastante irresponsável, porque se a orientação que é feita de uma forma geral para a sociedade é que em caso positivo se avise e comunique todas as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa, todas as pessoas que de alguma forma estiveram no mesmo ambiente que a pessoa que testou positivo, é importante que essas pessoas sejam comunicadas, por que dentro das escolas isso não é uma regra? O que parece é uma operação para abafar os casos de Covid que estão acontecendo dentro das escolas. Esse é o meu questionamento e acho que é importante que a Prefeitura se explique e que tome medidas mais responsáveis no sentido de prevenir surtos de Covid dentro das escolas municipais. A Comissão para os Assuntos de Segurança Pública promoveu uma reunião entre as Forças de Segurança com os representantes dos Consegues da cidade esta semana. Confira como foi. Em uma reunião extraordinária para debater a atuação dos Conselhos de Segurança, o vereador Major Jaime, presidente da Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública da Câmara, falou sobre os consegues da cidade para fazer uma articulação conjunta integrada com todas as Forças de Segurança de Campinas. Nós queremos aqui enaltecer o papel do Conselho Comunitário de Segurança que tem feito vários serviços aqui para a nossa cidade de Campinas e também com isso agradecer todo esse empenho, todo esse trabalho e principalmente também parabenizar o Conselho pelo aniversário que aconteceu agora no dia 10 de maio e principalmente lembrar que nós tivemos uma eleição, nas eleições foram feitas agora no mês de abril e novos presidentes e outros presidentes foram reconduzidos. Foram convidados para a reunião representantes do Comando de Policiamento do Interior 2, os Batalhões de Polícia Militar do Interior, o 8º, o 35º, o 47º, o VAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública de Campinas, a Guarda Municipal e representantes do Conselho Municipal de Segurança Pública. O Conselho vem sendo uma forma muito importante da comunidade entender a segurança pública e participar do dia a dia das instituições policiais. Participaram da reunião os vereadores Juscelino da Barbarense, Eduardo Magoga, Paulo Gaspar, Rubens Gás e Igor Diego. É uma batalha, o crime cresce todo dia, não é fácil o desafio, então qualquer coisa que viemos fazer para ajudar a combater o crime é muito bem-vindo. O Conselho de Barão Geraldo, através da Neuza, que se encontra nessa reunião, encheu-nos de muita alegria. Nós tivemos aqui uma situação complicadíssima, que foi a Vila Paula, quando houve o incêndio. Hoje eu não sei como anda essa situação do Conselho, do distrito aqui de Nova Aparecida. até uma informação que eu gostaria muito de passar ao presidente, que é você, para você estar levantando como é que anda a situação do Conselho aqui do distrito. E convidar os vereadores, o Rubens, que também é aqui muito próximo do distrito de Nova Aparecida, e o Juscelino, para a gente estar vendo a situação, para estar reativando essa unidade do Conselho e poder também auxiliar no policiamento e monitoramento da nossa cidade. Quero parabenizar todos os policiais militares aqui presentes, aos membros dos Consegues, toda a nossa admiração, e contem com o apoio do nosso gabinete aí no que precisar. Eu e o Major somos aí parceiros, irmãos, pelas boas causas para melhorar a nossa cidade, e contem aí com a nossa diminuição e nosso apoio para ajudar vocês em tudo que a gente puder. Eu sou lá do Campo Grande, nascido e moro lá, como o senhor sabe, 26 anos e parece que lá ainda eu vejo esses 26 anos como era difícil, lá é essa realidade hoje em relação ao Consegues, né? Tudo muito atrasado, tantas demandas que ficaram para trás, não só essa da segurança, aí a gente tem a da SimCamp, quantas câmaras nós temos lá, qual é a muralha digital que nós temos no Campo Grande, ou seja, tudo muito ainda atrasado. Eu sou lembrado muitas vezes, né, como vereador da área da segurança, mas a gente hoje não tem mais isso, são os vereadores da cidade de Campinas, a gente fala sobre saúde, fala sobre orçamento, fala sobre educação, sobre vários assuntos, e hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo trazer aqui também uma demanda muito importante, que é da segurança, e essa demanda não é minha, essa demanda é da população. A Comissão de Educação e Esporte se reuniu ontem por meio de um debate virtual para discutir a implantação do serviço social e de psicologia que sejam implantados nas escolas municipais aqui de Campinas. O debate de hoje é sobre psicologia e serviço social na escola, os desafios da lei 13.935 de 2019, que é uma lei federal que está em discussão a sua regulamentação, mas uma lei já aprovada no âmbito do Congresso Nacional e que, portanto, já tem os seus efeitos que devem ser respeitados em todo o país. O debate contou com a presença de profissionais da área, como psicólogos, assistentes sociais, professores, além do diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Mas concordo com a urgência e a necessidade de discutir esse assunto para que o Poder Executivo e o Poder Legislativo concilhem, a partir desse debate, encontrar caminhos para a regulamentação e implementação da lei. Também participaram da reunião a vereadora Guida Calisto e o vereador Paulo Búfalo. Nebulosidade aumentou em Campinas ontem, na quarta-feira. Hoje também o sol aparece entre nuvens, mas amanhã o tempo seco deve dar uma trégua, porque tem previsão de chuva chegando. Então mantenha sempre o seu guarda-chuva com você aí no carro, no transporte público, para não ser pego desprevenido, hein? Sobre as temperaturas aí na sua tela para esta sexta-feira, mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 30 graus. O piloto campineiro Cauã Mendes ainda comemora a vitória no GP Brasil F4 de kart. A vitória foi o resultado de muita preparação física e um pouquinho de superstição também. É, olha o tamanho do troféu do Cauã Mendes. Não é pouca coisa não, hein? Aos 17 anos, o jovem piloto campineiro ganhou o GP Brasil F4 de kart, disputado no dia 1º de maio em Blumenau, Santa Catarina. Foi uma vitória muito importante para mim, eu venho há dois anos fazendo um trabalho de me esforçar dentro e fora das pistas para conseguir um título importante. E deu certo, eu consegui ser campeão. Mas cruzar a linha de chegada na frente da concorrência não rendeu só um troféu, não. Olha o checão dele aí. É, o GP Brasil F4 de kart foi a primeira competição oficial a distribuir prêmios em dinheiro na modalidade. E aí, Cauã, já sabe o que fazer com tanta grana? Vai investir na carreira de piloto? Provavelmente sim. Investir e deixar guardado um pouquinho, né? Mas vou investir sim. E não dá para dizer que o Cauã está errado. A prova de que ele tem futuro no automobilismo foi a vitória em Santa Catarina. Depois de largar na sexta posição do grid, ele foi escalando o pelotão com inteligência e estratégia até alcançar a liderança e depois a bandeira quadriculada. Que vitória! Quem vê o Cauã acelerando assim na pista, nem imagina o esforço que é feito fora dela. É preciso muito o preparo físico, inclusive com exercícios combinados, para garantir um melhor desempenho na hora de acelerar. Na forma física dentro da pista, fico menos cansado. Eu consigo dar bastantes voltas sem ter um cansaço físico. E também fora das pistas, me ajuda bastante. E não é porque ganhou o GP Brasil que vai ter moleza daqui para frente, não. O Juliano, treinador do piloto, mantém a mesma pegada na preparação, para manter o bom desempenho nas pistas. Quanto mais preparado eu estiver nos treinamentos, menos vai interferir nas táticas da corrida dele. Porque a parte mental dele tem que estar sempre 100%. E qual é a fórmula do sucesso, hein, Juliano? A parte principal que eu trabalho com o Cauã é o condicionamento físico. Porque o piloto de kart usa o macacão e isso faz com a frequência cardíaca aumente. Então eu pego muito nessa parte de frequência, para não interferir a sua parte mental, é onde está a tática de corrida dele. Agora, conta uma coisa, Cauã. É verdade que todo bom piloto, além da preparação física, tem um segredinho para se dar bem? É, eu gosto de usar a camisa vermelha, sempre foi minha cor favorita desde pequeno. Aí a minha primeira vitória foi com a camisa vermelha. Aí eu depois disso falei, agora em diante eu só posso correr com a camisa vermelha que eu vou ganhar todas, né? Aí só disso eu fui comprando um monte de camisa vermelha e só corro com elas. Mas tem uma específica que é que eu mais gosto de usar, que até minha mãe me mata que ela fica fedendo às vezes, mas é só lavar que dá certo. Ah, mas será que é isso mesmo? Fala aí, Thaís. É, nesse último campeonato, ele estava sozinho, nem eu, nem o pai junto, ele ganhou, ele foi bem com a camiseta vermelha e ele ficou com a mesma camiseta vermelha ao longo do campeonato. Então chegou no último dia para abraçar ele, eu falei, quase que eu... Falei, filhão, que isso, usa o box do chuveiro, no hotel, faz alguma coisa. Porque a camisa vermelha tem que estar acompanhando ele, já é sabido. É, pode, pode usar, pode continuar com a camiseta vermelha, sem dúvida. Com um cheirinho a mais ou não, a cor vermelha vai acompanhar o Cauã Mendes por um bom tempo. Então, acelera, Cauã! É, para mim o vermelho é pé no porão e vamos embora. E olha só, durante as fases mais restritivas da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, as ruas registraram uma menor circulação de carros e pessoas e as áreas naturais tiveram uma trégua com mais gente dentro de casa. Motivo de comemoração, mas também de alerta, já que a vida vai voltando ao normal e, com isso, a educação ambiental vai ficando esquecida. Tema do Giro Ambiental de hoje, que começa agora. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Giro Ambiental Está No Ar e é hora de falar da nossa relação com o mundo em que a gente vive. A pandemia do novo coronavírus já completou um ano, passou tão rápido, mas ao mesmo tempo tão devagar, né? E quem está em isolamento social ou passando a maior parte do tempo em casa tem as janelas como principais companhias, certo? Se identificou, né? Se você é uma dessas pessoas, provavelmente não tenha percebido nada de tão diferente assim quando abre a sua janela pela manhã ou à noite para ver a luz do luar. Mas se a gente pudesse fotografar o planeta nesse exato momento, a gente veria um registro de uma terra que ficou mais limpa com a população em casa. Exatamente. Imagens de satélites, inclusive, já comprovaram isso um mês depois que nós entramos em quarentena. Isso porque essa quarentena forçada fez com que muitas indústrias parassem, carros circulassem menos, o que levou a uma diminuição da emissão de gases emitidos na atmosfera, alguns deles de efeito estufa que aquecem o planeta. Isso é um assunto muito importante e para falar sobre ele, nós convidamos a bióloga Francine Elias Piera. Bem-vinda, Francine. Seja bem-vinda ao Giro Ambiental. Tudo bem? Oi, Mariana. Tudo bem? Muito prazer estar aqui. Prazer todo nosso para falar de um assunto tão importante. Francine, a gente já havia visto algumas pesquisas que apontavam para uma possibilidade de um planeta com menos poluição com as pessoas mais em casa. Agora, se a gente fosse ter uma visão macro, em quais locais do planeta exatamente a gente está falando? Áreas urbanizadas, áreas de natureza? Em quais pontos aí a gente já consegue observar essa diferença em relação a antes da pandemia de coronavírus? A gente teve essas imagens, principalmente em locais que são muito poluídos, principalmente em alguns países da Ásia, até aqui no Brasil, alguns pontos que são bem poluídos, principalmente nas áreas com muita indústria, nas áreas urbanas mesmo. Então, com o fechamento de algumas indústrias, até a diminuição do trabalho, com a diminuição da quantidade de transportes, principalmente o transporte individual e o transporte público também, a gente viu essa diminuição dos gastos mesmo na atmosfera. A gente costuma dizer também, né, Francine, que está muito quente. As temperaturas do planeta estão se aquecendo cada vez mais, inclusive agora, em 2021, quem achava que agora, no mês de março, já fosse começar a sentir um pouco mais do outono chegando, ainda vai ter que esperar um pouquinho, né? Se a gente está falando em uma diminuição dos gases de efeito estufa, então a gente pode concluir que, sem a pandemia, a gente estaria passando ainda mais calor, talvez? É, na verdade, essa parte do efeito estufa, ela é um efeito a longo prazo, né? Então, a gente viu essa diminuição dos gases, porém, até dissipar todos os gases que já estão acumulados e começar a ter uma diminuição de novo da temperatura, isso pode levar até alguns anos para acontecer. Então, não é imediato. Então, esse calor que a gente ainda está sentindo, ainda é uma consequência de anos e anos emitindo gases poluentes. Esse um ano de pandemia em que a gente está mais isolado, mais em casa, você acredita, Francine, que a gente é capaz de transformar um novo futuro para o planeta ou este cenário tem hora para acabar, quando a pandemia acabar, a gente vai esquecer todo esse papo de meio ambiente e vai voltar a poluir tudo de novo? Esse papo de meio ambiente, ele é bem difícil porque as pessoas acabam não se conscientizando. Isso foi mesmo uma diminuição, né? Uma diminuição forçada, não foi uma coisa consciente. Ninguém ensinou que tem que diminuir, que todo mundo ensina, na verdade. Todo mundo ensina, a gente está cansado, às vezes, de escutar, né? Porém, muita gente fala, os eco-chatos já vêm falar um monte de coisa. Então, não tem a conscientização. O que aconteceu foi, logo no começo, teve o lockdown, teve essa diminuição, porém, foi até uma surpresa para os próprios pesquisadores, que começaram a ver essa diminuição dos gases. E aí, aos poucos, foi aumentando, né? De novo, voltou a vida quase normal, porque voltou muita gente a trabalhar aqui. Então, a gente tem mesmo que estar sempre falando e explicando e ver uma maneira de chegar na população para conscientizar e falar, ó, se a gente não fizer isso, não diminuir, daqui a pouco a gente vai estar mais quente ainda do que a gente está agora. A temperatura do planeta em si. Sim. E aí, tem outro ponto também, né, Francine? Quando a gente observa as fotos de hoje, né? Os mares mais limpos, com menos gente, quer dizer, é isso que a gente esperaria, né? Ver menos gente na área dos mares, mas ainda tem muita aglomeração. Mas aí, veio outra questão, né? Dentro de casa, as pessoas estão produzindo mais lixo, porque elas estão em casa, e também tem muita máscara, luva, muito material sendo descartado incorretamente, inclusive no mar, ameaçando a vida dos animais. Ou seja, a gente talvez não esteja aprendendo tanto assim, nesse assunto, nessa matéria meio ambiente, né? É. Então, quando fechou, foi até engraçado que as próprias pessoas ficavam surpresas, porque os animais começaram a aparecer. Então, onde não tinha tanta gente, os animais começaram a aparecer novamente. Então, a gente teve um monte de capivara pelas ruas, no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha muitas capivaras andando por lá, né? Livres. E as pessoas de dentro, como você falou no começo, as pessoas de dentro de casa, olhando pela janela, e os animais de fora, olhando a gente. Então, isso mostra que a gente faz parte do meio ambiente, a gente faz parte do ecossistema. Mas as pessoas não caíram a ficha, não se conscientizaram ainda, e continuam com a grande quantidade de lixo, tudo. E todo lixo que é jogado fora, em locais não corretos, ele acaba caindo no esgoto, que cai no rio e cai no mar. Então, tem todo esse caminho, né? Eu brinco que tem um desenho que fala exatamente isso, né? Todo esgoto vai dar no mar. E as pessoas acham que é só o desenho, mas é a verdade. Então, com essa grande quantidade de delíveres e máscaras e luvas, as pessoas começaram a jogar fora e aumentar ainda mais a quantidade de lixo e aumentar ainda mais o que chega no oceano. E isso foi no mundo inteiro, né? A gente não está falando só de Brasil. Porque as primeiras máscaras que foram coletadas, assim, em metros de praia, coletaram 70, 80 máscaras, foi lá para o lado da Ásia, né? A Malásia é por ali. Então, não é só aqui. Aqui chegou depois, que também a gente começou a pandemia um pouco depois. Ou seja, né? Aí volta todo o ciclo, né? Que a gente fala da qualidade do ar melhorando, da qualidade da água melhorando, mas aí agora a gente está poluindo o lixo. Então, volta-se o ciclo, porque a raiz do problema, né? Que é a educação ambiental, ela não acontece. Francine, você, até para quem é de casa conhecer, você é a fundadora do Instituto Gelo na Bagagem, né? Que é a primeira plataforma de educação e entretenimento antártico. Muito legal isso. E nasceu com o objetivo, justamente, de ensinar as pessoas sobre como cada ação delas está integrada com o planeta em que a gente vive. Explica um pouquinho para a gente sobre esse projeto seu e onde é que ele se encaixa nesse assunto que a gente está falando hoje. Então, eu sou pesquisadora, né? Desde o ano 2000 eu estudo animais da Antártica e isso eu queria trazer para a população, mostrar o porquê que a gente gasta tanto dinheiro para ir tão longe, estudar e tudo mais. Porque a Antártica, ela é muito importante. Ela é o coração e o refrigerador da Terra. Sem a Antártica, sem o gelo da Antártica, a gente vai ficar ainda mais quente, né? O planeta vai ficar ainda mais quente. Todas as correntes marinhas, as correntes atmosféricas, elas vão se modificar. E aí, as pessoas acham que a Antártica está tão longe, tão isolada. Tem gente que nem sabe onde é a Antártica, porque a gente não tem isso nos livros didáticos, muitas vezes. E aí, eu falei, não, eu quero mostrar que a Antártica existe, eu quero mostrar a importância da Antártica e, principalmente, o que a gente faz aqui influencia lá, diretamente, praticamente. Porque já foi achado microplástico na Antártica, muito lixo plástico na Antártica e que chegaram com as correntes marinhas. E tem correntes marinhas que saem aqui do Brasil, por exemplo, e chegam até lá. Nossa! Então, a poluição, por exemplo, né? Por que o gelo está derretendo? Porque o oceano está esquentando e a atmosfera está esquentando. E como que isso chega na Antártica? Pelas correntes de ar. Do mesmo jeito que a Antártica manda as frentes frias aqui para o Brasil, a gente também manda as correntes de ar quente para lá. Até fuligem da Amazônia já foi encontrado na Antártica. Meu Deus! Então, tem essa ligação direta, sim, e a gente acha que não. Então, por isso que eu trouxe tudo isso, quis criar o Instituto Gelo na Bagagem para trazer essa informação, essa parte de conscientização, que mesmo a gente estando longe, a gente está influenciando ali exatamente pelo que eu já falei, que é uma coisa só. Tudo está conectado e nós, seres humanos, estamos no meio de tudo isso. A gente precisa saber que é a nossa casa, sim. A gente não manda em todo mundo. A gente faz parte. Tanto que um pequeno vírus está acabando com a gente, praticamente. Pois é. Porque a gente ainda não teve essa consciência, não parou e pensou, não, eu preciso estar de uma forma que eu preserve tudo de bom que tem ao meu redor. É, no fundo, somos um grãozinho de areia, né? Bem pequenininho nessa grande coisa chamada Planeta Terra e Meio Ambiente. Francine, para a gente encerrar, quer deixar suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho, ter essas informações sobre o Instituto, que acho que é muito legal para as pessoas acompanharem, né? Sim. Tem o site, né? Que é www.gelonabagagem.com e o YouTube, que é o Gelo na Bagagem. Tem vários vídeos sobre a importância da tática, curiosidades. E o Instagram, que também é arroba gelonabagagem. Então, tá aí. Fica compartilhadas as redes sociais da Francine para acompanhar o Gelo na Bagagem e também o convite, né, Francine? A reflexão, porque é um momento muito difícil que a gente está vivendo agora, de pandemia, para a saúde pública, para a economia e pode ser um momento de reclusão para a gente refletir sobre as nossas ações. A gente nasceu aqui, a gente vai morrer aqui, para cá que a gente vai, né? A terra é redonda, a gente vai girar e vai voltar no mesmo lugar. Então, fica a reflexão para as pessoas, né, de que tudo que a gente faz tem um impacto. Muito obrigada por contribuir com esse tema com a gente, viu? Obrigada, Mariana. Eu que agradeço muito. E para a gente encerrar, você já conhece os tubarões pelos filmes de terror, né? Provavelmente morra de medo de topar com um desse no mar. Mas o que você talvez ainda não saiba é que alguns tubarões brilham no escuro. Brilham no escuro, exatamente. Pesquisadores de tubarões que atuavam na costa leste da Nova Zelândia descobriram três espécies de tubarão de águas profundas que produzem uma luz azul, esverdeada, suave, graças a células especializadas na pele que são chamadas de fotócitos. O maior vertebrado, o bioluminescente conhecido até agora, é o tubarão pipa, que pode chegar a dois metros de comprimento. E por que isso acontece? Lá em águas profundas, onde os cientistas estimam que três quartos de todas as criaturas são bioluminescentes, ou seja, brilham no escuro, a capacidade de emitir luz pode ser vantajosa. Isso porque os animais do fundo do mar usam esse poder para fazer de tudo, desde atrair presas até dissuadir predadores ou também ajudar na camuflagem. É lindo, né? É lindo, mas de longe. Bem de longe. O Giro Ambiental fica por aqui. Eu te vejo na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até lá. Tchau. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. O Câmara Total fica por aqui. Tchau, tchau.